O programa a seguir é livre para todos os públicos. Rafael, eu sei, é ali, naquela antena. Você sabe? Você sabe? É sério? Aquela antena? É ali que está o segredo da espada, da espada do milênio. É sério, é sério. Eu não acredito que depois de todos esses anos a gente finalmente conseguiu descobrir. Olá, alguém em casa? Ah, não tem ninguém aqui. Toque, 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 toque. Tem alguém aí? Vem rápido, vem, vem, vem. Ah, mas você já tá entrando assim? Pode fazer isso. Tem o senhor Tomás aqui. O senhor Tomás? O Tomás! O que ele tá fazendo? Ah, agora é agora? Chegamos na antena, chegamos. Ai, vai, aperta tudo. É em algum lugar aqui. É em algum lugar. Aperta. Veio! Olha aqui. Veio. Aperta você. Veio, veio também. Olha a espada, 32 mil de loot. Essa é a espada mais forte do Minecraft e a gente conseguiu ela apenas apertando um único botão? Sim, vamos testar uma ovelha. Será que vai vir muito item? Não, cuidado. Olha o tatu de carne. Vem aqui. Olha isso. Enche o meu inventário. E uma ovelha. Estamos ricos, estamos ricos. Estamos milionários. Isso é muito bom. Essa é a melhor espada. E se você quer descobrir como que faz pra ter essa espada, você precisa assistir esse vídeo até o final. E aí, pessoal? Rafael falando. E Lopers gravando para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje estamos aqui para mostrar para você uma espada muito diferente no Minecraft. Uma espada muito boa. Mas primeiro, todo mundo já conhece. Essas daqui são as simples espadinhas normais. Só que tem uma coisa, Rafael. Você viu que eu derrotei a ovelha e eu enchi mais de um inventário e apenas uma ovelha, né? É verdade. Isso aí é muito legal, né? Isso é muito legal, mas só acontece por causa do encantamento que está na espada, sabia? É sério? E como que eu faço isso? Ó, pra você conseguir normalmente, o máximo que você consegue é o loot em três, que é esse daqui, ó. Pega aí pra você ver. Tá, deixa eu pegar. Que mesmo assim ele é bom, mas não é muito bom, não. É, ó, eu encantei aqui na bigorna. Primeiro, vamos derrotar normal. Qualquer bicho, qualquer coisa, se derrotar, o padrão é vir um, dois. No caso, ovelha sempre vai vir uma lã. Mas carne, né, que é o que pega o loot. Pode ser que venha um, dois, três. Aí depende da sorte, sabe? Aham, sei, sei. Mas agora, já com a loot em três, que consegue na mesa de encantamento, ó. Vamos derrotar e ver se eu vou conseguir mais de duas carnes, hein? E? Deixa eu ver. Consegui três. Essa aqui não foi tão boa. Vamos testar na outra aí. Já veio cinco. Cinco. É, essa daqui, será que vai ter sorte? Quatro também. Então, aumenta mais. Ainda não é muita coisa, né? Não é muita coisa. Não é muita coisa, não muda muito. E aí que entra os comandos do Minecraft. Errou! Mas antes de você mostrar isso tudo pro pessoal, a gente precisa realizar o nosso sonho, gente. Que é de chegar em um milhão de inscritos. E a gente contar muito com a ajuda de vocês. Porque a gente tá crescendo muito rápido. E falta muito pouco pra poder bater a nossa meta. E a gente realizar o nosso sonho. Então, se você é novo aqui no canal, aperta nesse botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se e ativa o sininho das notificações pra vocês receberem as novas aventuras. E pra você que já é inscrito, deixa o joinha nesse vídeo. Vamos chegar em 10 mil joinhas. Deixa o joinha aí pra não perder nenhum vídeo, porque sai mais de 10 vídeos todos os dias. Sai 10, 15, 20. É vários vídeos, né? Isso mesmo, isso mesmo. Aqui é muito legal. Ó, então, vem aqui em cima. Aqui em cima tem um bloco de comando. Olha aqui embaixo. Uh, tô vendo. E aqui tem um comando gigantesco com vários encantamentos, ó. Mas o que importa mesmo é aqui no último. Por exemplo, eu vou pegar essa espada e vai vir lutinho 1. Calma aí, ó. Pega aí pra você ver. Peguei, peguei. Aqui. Pegou? Boa. Ai, que tá indo pra você a espada. Aqui. Vai, vai, vai. Ó, essa é lutinho 1. Ou seja, o que a gente encantou ali na bigorna é o 3. Então, aqui tá bem ruim, né? É, tá pior do que lá na bigorna. É, a diferença é que tem ali o sharpness alto, o smite, outros encantamentos. Mas o que importa mesmo é o último. Então, vamos testando. Eu vou colocar aqui nível 10 já. E vamos ver se vai mudar. Eu acho que você pegou de novo. Peguei, pega. Aqui. Ó, essa já é lutinho 10. Vem aqui, vem aqui, vem. Vamos já testar, hein? Ó, já é 3 vezes melhor do que aquela que era 3, né? Porque aquela era 3, agora é 10. Vamos testar no creeper. Lembrando que a espada tá dando aqui 40 mil de ataque, porque tem sharpness 32 mil. É isso! Vamos fazer assim. Eu vou colocando os monstros e você vai colocando eles. Tá, vai derrotando eles. Tá. Ó, lembrando que essa é sharpness... É sharpness, não. O loot em 10, né? Vamos já ver se é melhor, hein? Ó, pera. Antes de você derrotar, do creeper, geralmente ele vem pólvora, né? E carne. É, vamos fazer um teste normal, ó. Só com a espadinha normal, vem 2, às vezes vem 3, ó. Vou derrotar mais 1. Esse aqui não veio nada, então varia muito, né? E agora com a espada super forte, vem quantos? Agora com pilhagem 10, já vem... Veio 2! Ah não, não pegou a pilhagem. Agora vai. Uh, já veio 7. Agora veio bastante. Vamos derrotar mais? Ó, veio 11 nessa. Nossa. Vamos fazer um teste. Porque é igualzinho a fortuna no diamante. Às vezes vem mais, às vezes vem menos, né? Aham. Olha isso, olha isso. Ó. É muito boa. Mas essa daqui, Rafael, ainda tá baixo. É nível 10. É muito baixinho, né? Deu outro zumbi, deu outro zumbi. Ah, vamos testar no zumbi. Vem zumbi. Não. Aqui. Pode vir, pode vir, pode vir. Nossa, olha o tanto de carne podre. Veio muita carne podre. Mas no 10, como você disse, ainda é baixinho. Qual que é o próximo nível? Então, vamos aumentando aos poucos. Agora eu já vou colocar nível 50. Ok. Sulófer, 50 é muito forte. Ó, pilhagem 50. É o último encantamento ali, ó. Já tá. Vem cá, vem cá. Lével 50. Vamos testar no Creeper, né? O outro veio mais ou menos 11, o máximo. Esse daqui já veio 14. Eita, já veio mais. Isso aqui foi ruim. 30. Nossa. Que isso? 37. Olha isso. Eita. Nossa. 24. Olha, olha, olha. É muito, sério. Então, esse daqui pode vir de 20 a 40, né? É, de 20 a 40, mais ou menos. Zumbi, zumbi. Ah, vamos testar no zumbi. Ó, em uma. Já veio 11. O zumbi não vem tanto. Não, olha isso. Vem um monte agora. Não, vem sim, vem sim. É muita coisa, sério. Ó, vou testar aqui no cavalo. O cavalo vai vir couro. Vamos ver. Nossa, vem 43 coros. Viu 43 coros. É muita coisa. Mas ainda, Rafael, tá level baixo. Você quer ver o level 100? É o level máximo? Não, o máximo é 32 mil. Mas aí não dá, porque senão vai travar tudo, né? É, aí trava. Mas vamos testando. Esse daqui já é o level 100. Já é o dobro, né? Aham, esse é o dobro. Vamos testar no cavalo. Ó, vou colocar, vou colocar. Eita, você nem acredita. O quantos que veio? Um pack? 10 packs e 13. Um pack e 13. Que isso? Aqui já veio um pack 14 também. Veio um a mais. Aqui veio um pack 18. É, mais ou menos essa média. Um pack 15, olha lá. Um pack. Nossa, é muita coisa. Imagina você derrotar, sei lá, uma vaquinha. Você tá morrendo de fome. Derrota uma vaquinha. Por exemplo, a ovelha aqui, ó. Você tá morrendo de fome. Aí você vê uma ovelha aí. Nossa, olha quantas cards. É muito bom. Nossa, isso é muito bom, sério. É, então. Mas ainda eu tô achando baixo esse nível aqui, hein? É mesmo? Vamos mudar para o level 500. Ihuuu. Level 500 aqui. Vou pegar a espada. Ó, pilhagem 500 ali. Você está preparada? Estou, estou. Cadê? Eu quero um monstro diferente. Coloca... Wenderman. Wenderman. É, o Wenderman vai vir o Wenderman. É, vai vir o Wenderman. Bom, gostei. Deixa eu ver o Wenderman aqui. Wenderman aqui. Pronto. Vou colocar ele aqui, tá? Vai, coloca. E... Nossa! O que é isso? Já veio aqui? É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pecs. Olha, olha. É Wenderman infinita. É muita coisa. Coloca um outro mob. Ah, deixa eu ver. E se eu colocasse... O que que o Wither dropa? Esqueleto. Coloca esqueleto. Esqueleto? É, espera que eu perdi a minha espada. Deixa eu pegar ela aqui. O esqueleto dropa o quê? Flecha e osso. Flecha e osso e arco. Vai. Arco. Nossa, vai dropar um monte de arco. Nossa! Olha aí. Não, o arco, ele só vem em um pelo esqueleto. Veio um, dois, três, quatro, cinco, seis pecs de flecha e um pec e vinte de osso. Nossa, isso é muito legal. Que coisa boa. Eu quero uns monstros mais comuns agora. Monstro pacífico, mob pacífico. Será que tem algum aí? Ah, sei lá. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Hum, o que você acha do galinha? Não, galinha não. Vaca, vaca, vaca. Vaca, vaca. Coloca vaca. Coloca aqui. Nossa, um, dois, três. Não, não tem como. É muita comida, pessoal. E um mob. Nossa, é comida infinita. Olha. Não, eu vou derrotar todas para você ver. Ó. Tu, 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 tu. Olha o tanto. Olha o tanto. Nossa, é comida infinita para cá. Sério. É infinita, sério. Olha isso. E agora a gente vai para qual? Vamos para o level mil. E depois a gente vai para o trinta e dois mil, tá bom? Trinta e dois mil? Aham. Eu queria ir para o dez mil para ver. Como que vai ser o dez mil também? Ah, tá. Então mil, dez mil e trinta e dois mil. É. Vamos pegar aqui. Level mil já deve ser. Não, não quero nem ver. Olha a ovelha aqui. Nossa. Ah, esse aqui eu acho que veio pouco, hein? Deu azar. Ó, derrota aqui. Cadê? Aqui. Uma ovelha veio praticamente oito, nove packs e vinte. Em um mob. É muita coisa. É carne infinita, né? É carne infinita. Não, você derrota isso aqui uma vez, você joga no seu mapa para o resto da vida e nunca mais fica com fome. Nunca mais precisa de comida. Nossa, muito legal. E agora? Vamos para o dez mil? Vamos para o dez mil. Não, esse daqui eu já acho que vai começar a travar, hein? Vai, vai travar tudo, eu tenho certeza. Dez mil, vinte e trinta, que é o último. Aqui. Cadê? Vamos. Um mob que trava bastante. É ovelha mesmo. Vai. Ovelha, ovelha. Você tá preparado? Tô preparado. Espera que aqui apareceu M, 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 M. Vários M's. Quer dizer que é muitos? Eu acho que é... É que significa dez mil. Olha aí na sua espada. Fica um monte de M. Deixa eu ver. É que quando tá level dez, fica um X, que é os números romanos, né? Então, como tá dez mil, é um monte de M. Ah, é verdade. Eita, travou. Travou. Nossa, era isso que eu estava com medo. Imagina só, o trinta e dois mil, como vai ser? Destravando, tá destravando. E... Nossa, o trinta e dois mil deve ser muito diferente, sério. Não, o trinta e dois mil não tem como. Não tem, não tem. Olha o tanto, pessoal, sério. Destravou, pronto. Destravou, e agora vamos pro trinta e dois mil. Você não acredita. O que aconteceu? Enchi o inventário. Enchi o inventário. Que isso? É sério? Quando eu estou no criativo, eu não sei exatamente quantos que veio, né? Porque a partir do momento que enchi o inventário e tem mais itens dropados, ele começa a sumir, né? Meio que a remover o item. Ah, é verdade. Então quer dizer que o que enchi o inventário ainda assumiu o item. É. Nossa. Agora, vamos para o último level, que é... Vamos, vamos, vamos. Esse daí eu tenho certeza que vai travar. Gente, já se prepara porque vai travar. Vai travar. Trinta e dois, não é trinta e dois mil exatamente. Trinta e dois mil setecentos e sessenta e sete. É o máximo de encantamento que pode colocar no Minecraft. Eita, então coloca, coloca. Vai travar, travou, travou. Lembrando que a espada dá quarenta mil de dano, hein? Que isso? Ela é muito forte. Vamos testar em um creeper. É, vamos testar em um monstro só porque vai travar. É, vai travar é tudo. Você está preparado? Estou. Espera, deixa eu colocar no normal. Pronto. Coloca aí. Vai lá e... Ó, pera, pera, pera. Eu já sei uma técnica. Ele vai vir pólvora. Vai vir pólvora. Ah, eu vou testar no survival porque eu quero ver quantos que vai vir. Coloca alguns baús aí do lado. Baú? Tá, deixa eu colocar baú aqui. Pega aí. Olha pra cima, olha pra cima, pra não travar. Tá, vai. Um, dois, três e vai. Não, travou, não deu tempo. Travou, travou, travou. Nossa, tem muito. Aham. Tem muito mesmo? Ah, está travando. Eu acho que você vai pegar tudo porque você está no criativo. É verdade. Eu ainda, só pra você ter ideia, aqui está travando muito ainda. Não, quando carregar pra você, vai pegar tudo. Eu estou jogando pra longe ali. Não dá pra saber, realmente não dá pra saber quantos que vão vir, sério. Olha isso, pessoal. Eu estou jogando packs e packs ali. Que isso? Não, eu estava no survival. Sério? Aham. Nossa, então coloca um baú. Vamos encher. Espera, ó. Ah, está travando demais. Ah, eu tenho que tentar abrir o baú, porque aí se eu abrir o baú vai parar um pouco de travar. Eu já enchi os dois. Que isso? Coloca mais, coloca mais. Coloca aqui. Coloca um desfavado aqui, ó, pra formar um baú duplo. Pronto, pronto. Coloquei, coloquei. Colocou aqui também. Coloquei aqui também. Pronto. Que isso? Você tem muito. Tem muito. É, e eu estou com o inventário ainda. Ó, junta esse baú aqui, ó. Coloca, pronto. Junta aqui, ó. Junta aqui, ó. Ah, e travou. Espera. O que aconteceu? Eu vou pegar aqui, ó. Esse baú. Pra fazer um baú duplo. Aqui. Vai lá. Coloca lá. E deu... Tem mais um aqui ainda. Tem mais. Você tem mais itens? Aham. Eu acho que você pegou um pouco no criativo e acabou sumindo. Mas deu basicamente um, dois, três, quatro. Quatro baús e um pouquinho aqui. E apenas um Creeper. Que que é isso? Um Creeper só. Imagina só de comida. Mas a gente não vai testar de novo, porque senão vai ficar travando, né? Trava muito, muito. A gente teve até reiniciar o Minecraft que travou tudo. Isso mesmo. Mas, bom, pessoal. Essa aventura vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Tchau! Tchau!